Olá, eu sou Salim Blamji, estou aqui com meu irmão Kadir Blamji e no vídeo de hoje vamos mostrar um pouco da praia de coxa de sono, recordar que ainda é bem cedo e as pessoas ainda estão em casa, então nós viemos aqui para mostrar um pouco da praia, então vamos ao vídeo e ao invés de conhecer um pouco de coxa de sono. Xará. Você tem algum evento, alguma festa ou uma ocasião especial? Mariam Kitchen, a solução para salgados. Temos salgados de alta qualidade e sabor inigualável. Não deixe para depois, pensa já. Mariam Kitchen, estamos sempre presentes nos teus momentos mais importantes. E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.